Vamos dar um pulo lá em Campo Grande com ele, com Gerson Vassoff. Grande Gerson Vassoff, diga pra nós, garoto, onde é que você está e qual é a pauta desta terça-feira? Muito bom dia, Israel. Faltando de férias aí com essa cara renovada, feliz, está descansado. Muito bom te ver de volta aqui no TVC. Bom dia também pra todos aí que estão nos acompanhando em Três Lagoas. E o assunto de hoje é um assunto pra agricultura familiar aqui de Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui no Centro de Convenções, arquiteto Rubem Gil de Camilo, aqui na capital, onde nesta manhã aconteceu aí o lançamento oficial do Plano Safra da Agricultura Familiar para todo o Centro-Oeste do Brasil, incluindo também Mato Grosso do Sul. O evento contou com a presença do governador de Estado, Eduardo Riedel, e também com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, além de demais autoridades e representantes também de movimentos políticos e sociais aqui de Mato Grosso do Sul, todos muito interessados. Como vocês podem ver nas imagens que eu enviei para aí, o auditório estava bem cheio, muitas pessoas então interessadas nesse plano. Um plano cheio de novidades, Israel. São muitas informações mesmo dadas nesta manhã aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês é que a estimativa é que os agricultores e os agricultores familiares aqui de Mato Grosso do Sul e região contratem aí mais de 4 bilhões de reais em crédito rural na safra 2023-2024. Esse é um grande aumento de crédito para as famílias da agricultura familiar se comparado com a última safra. Para todo o Brasil aí são cerca de R$ 77 bilhões em ações para fortalecer a agricultura familiar. O valor do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é de R$ 71,6 bilhões, o montante aí 34% superior ao anunciado na última safra. São muitas informações, além dessas, tem muitas novidades que em breve vão estar detalhadas, mas eu também acabei de sair aqui de uma coletiva de imprensa com o ministro Paulo Teixeira e o ministro do Desenvolvimento e ele deu algumas novidades também, além do plano safra que foi lançado aqui. Ele disse que até o segundo semestre desse ano, Israel, o programa de reforma agrária será feito aqui em Mato Grosso do Sul com novos assentamentos. Ele disse aí que faz cerca de nove anos que não tem um novo assentamento aqui em Mato Grosso do Sul, então ele já prometeu isso para pelo menos o segundo semestre desse ano. Ele também prometeu que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fará também um novo assentamento aqui em Mato Grosso do Sul e previu um programa de titulação para os assentados do Estado. Então, além dessas novidades, também o lançamento do plano safra. Lógico, Israel, são muitas informações dadas aqui, então em breve eu vou estar escrevendo uma matéria lá para o nosso portal RCN67 e todos que estão nos acompanhando vão poder acompanhar com mais calma todas essas informações.